Acaba da peste. Vou te dar um lexo. Muturo. Tá brocado. Miloura de fome. Tô tão aperreada se eu pudesse. Este é o Piauíês, língua portuguesa adaptada pelos piauienses. E tornar essas palavras um patrimônio cultural imaterial é o desejo da deputada Margarete Coelho. O projeto, já apresentado em plenário, agora segue para as comissões da Assembleia Legislativa do Piauí. A possibilidade de transformar em patrimônio cultural imaterial, tendo em vista que a legislação prevê e as consequências favoráveis para os nossos costumes que isso tem, realmente foi, como nós dizemos aqui no Piauíês, caiu a sopa no meu. Se aprovado o Piauíês como parte fundamental da identidade dos cidadãos do Piauí, terá importância local e nacional. As expressões, as pronúncias e as palavras que só os piauienses sabem falar ficarão registradas e serão fontes de pesquisas e estudos. Margarete Coelho é de São Raimundo Donato e ela tem algumas expressões de sua preferência e se diverte com a mistura piauiense. Cruz Credo, Viz Maria, Mirmã, Mulher e Ceazinha. O livro Grande Enciclopédia Internacional de Piauíês, escrito pelo jornalista Paulo José Cunha, já chega à sua quinta edição. A obra reúne em cerca de 350 páginas um pouco da identidade cultural piauiense, através de centenas de expressões locais. Esse trabalho do Paulo tem o valor de preservar determinadas expressões que são típicas do falar piauiense e isso é patrimônio imaterial do povo do Piauí. No centro de Teresina, quem é piauiense sabe o que significa cada expressão, lembrando que a forma como ela é pronunciada é muito importante. Ô, minha irmã, como é que tu tá? Muntura é lixo. A pessoa que faz, como é que se diz, vai com um objeto, uma rua, aí deixa lá, sem apanhar, ali é um munturo, tá entendendo? Geralmente eu espero muito o meu amigo pra gente ir pra faculdade. Aí eu falo assim, eita, mas meu amigo tá custando, né? Pra dizer que ele tá demorando. Quando a gente tá assim, reunindo uma turma de pessoas, e já tá tipo na hora do almoço, aí a gente vai dar uma piloura de fome, que é, no caso, que tá com muita fome e o negócio tá apertando, e tem que comer logo, porque senão vai dar uma piloura. Quando a gente quer resolver uma coisa e não tem condição, aí a gente diz, ô, meu, tô tão aperreado, se eu pudesse, eu ia fazer isso, né?